É que não tem água! Eu tentei te dizer! Nós temos que ir embora daqui! Está girando para o lado errado! Espera! Não! Temos que sair daqui! Prontinho, Bob! Você vai gostar muito... Isso deve ter que ver! Se vocês queriam água, deviam ter pedido! Eu proponho um brinde! Aos novos amigos! Não é só um minuto! Tomara que gostem de chá fora!